E aí, eu vou tentar explicar rapidinho como funcionam as opções do training Para você gravar uma coisa depois de defender Quer dizer, você tem essas 4 opções aqui na verdade Gravar para quando o personagem levantar e gravar para depois que ele defender o golpe Então eu vou gravar aqui, por exemplo, para... caso esteja levantando, eu vou levantar com jab Aí beleza, eu gravei aqui Essa gravação está no slot 1, o slot 1 é esse negócio que eu gravei do jab Aí eu venho aqui, deixo minhas ações ao levantar Você vai ver que o slot 1 está habilitado, os outros estão vazios porque eu não gravei nada Mas se eu gravar outra coisa, vai aparecer aqui normalmente Então o slot 1 levanta com jab Agora quando eu derrubar a chumbia, ela vai levantar com jab E aí, levantou com jab É só tirar o stun Vou mandar levantar rápido Então... Mesma lógica, serve para defesa Ok... Vou mandar gravar um... Esquilíbrio de kick-axe Não fui reverso, peraí que eu vou tentar de novo Agora sim, apareceu reverso ali do lado Então, vou mandar... Ah, tem que botar o personagem para defender, óbvio, senão não vai funcionar Então... Você pode terminar suas punições e tudo mais É isso... Ah, deixa eu desabilitar aqui para continuar o resto do vídeo Eu vou mostrar agora como você... Grava as ações... Você grava as ações para... Para você testar, por exemplo, alguma situação... E criar alguma situação do jogo É... Você vem aqui em cima onde tem... Status... E muda para... Gravação de reprodução Aí aqui é a mesma coisa Você vai gravar... Vou gravar no slotinho Peraí, deixa eu gravar de novo Vou testar, por exemplo... O switch médio da chumbia Vamos ver o que eu posso usar para bater no switch médio da chumbia Do switch médio da chumbia Gravei no slot 1, chumbia dando 2 jabs e um switch médio Quando eu tocar no slot 1, ela ficava repetindo isso para sempre Posso testar o Spanish, por exemplo Se é que eu não consigo... Aí, funciona... O Spanish, no caso... Você pode usar essas coisas aí para... Testar... Coisas no jogo Tipo, criar situações Aprender a punir coisas e tudo mais Agora uma dica meio... Nada a ver Ela é relacionada a isso Você pode considerar como um bônus É... Vão me dizer que você queira saber se um golpe é positivo ou negativo Bem, você pode olhar na primidata Mas... Se por algum motivo você tiver fobia de números Você pode fazer do jeito tradicional na mão Manda um personagem defender Manda um personagem defender Tá... É... Eu botei para defender tudo É... Eu posso trocar entre... Vamos lá... E... Tá em pé normal É... Eu vou pegar um golpe... Tipo esse aqui... Pode ser o chute... Só que o chute... Só que o chute em pé... Mandei defender... E... Pausei bem na hora do... Do... Estou acostumado... Vou botar para pular... Vou segurar para cima... Assim que eu soltar o start A Kame... Parece ter caído primeiro... Então eu acho que ela fica com vantagem... Deixa eu ver... Vou olhar no patch... Vou confirmar... Eu devia ter olhado isso antes... Agora está abrindo o aplicativo... Ok... MENOS 3... Então... FUNDO. Deveria cair primeiro... Mas o pool dela é mais alto... Mas o pool dela é mais alto... É realmente não dá... TEM TEM FANTAS... TEM FUNDO. A mesma coisa aqui, eu vou mandar aqui me defender. Tem que ser depois do... aí. Manda pular. Você vê que a Kamek tá caindo mais cedo do que a outra. Significa que o meu oponente tá recuperando e que esse golpe é negativo. No caso aqui do 7, esse golpe é menos 3, é um block. Dá pra ver aqui. Vou testar agora um golpe positivo como é que ficaria. Vou ver... Stand Medium Punch. Isso eu já vi que é positivo. Você vê que a minha Kamek tá caindo primeiro, então a minha Kamek recupera mais cedo do que a outra. Significa que esse golpe é positivo. Então com isso, se você pegar um jogo que não tem frame data nenhuma, você pode fazer isso pra descobrir. O que que é safe e o que que não é safe. É uma dica legal. É isso ai. Tchau. 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 Tchau.